Música Autorizada a Pridaroit, vamos juntos pro início do primeiro sete Saca flutuante da Pridaroit, Fabi, na recepção não foi boa Mas teve invasão por cima da Mara e o primeiro ponto é do Sesc Rio de Janeiro Marco Freitas, Pedro Augusto Corrêa nas reportagens e a grande decisão do campeonato sul-americano Saca mais uma vez a Monique Newcombe, recepção afastada da rede, a Leia entrou na frente da Macris Tem defesa da Drusila lá no fundo, Roberta acelera essa bola pra Gabi Entra rasgando, fura o bloqueio Muito desenvolvida, eu acho que hoje tem bola pra estarem das convocadas da seleção brasileira Ano de campeonato mundial, ano importante, Macris levanta de manchete Ataque a meia força da Pridaroit contra ataque do Rio com Monique Fica no bloqueio Mais um saque da Newcombe Fabi na recepção, Roberta na maior distância, Drusila de novo Fica no bloqueio A Penha, a Dominicana, Taia Penha entregou na mão da Roberta a recepção Monique na diagonal, já entrou, já entrou bem aí um Cairo a Penha Forada e um Cairo a Penha Vai pro saque e viagem Solta o braço e sacou pro barco da rede Saque veio pra cima da Gabi Roberta, Gabi na entrada de rede Ficou no bloqueio Bate no peito, Rosa Maria Tormenor tá aí no saque e saiu a Mara Saca bem a Carol Tormenor Roberta na saída Monique Juiz de linha tá dando desvio, hein Só que o primeiro arco vai marcar a bola fora O Bernardinho tá apontando pro Juiz de linha Pra mim a bola pegou Sinceramente a bola bateu e subiu Pra mim a bola pegou Vamos tentar tirar dúvida daqui a pouquinho Eu fiquei de olho exatamente na marcação desse Juiz de linha Que tá sendo apontado pelo Bernardinho O primeiro arco assumiu a marcação de bola fora Vamos ver se ele vai voltar atrás Aí o argentino Mauricio Ruege assumindo a marcação de bola fora Não quer reclamação Ele vai confirmar o ponto pro Minas Pegou na ponta do bloqueio Da americana Newcomb Erro grosseiro da arbitragem E faltou Cansou é bola do sete pro Minas Venha se complicou na recepção Vai voltar de graça O Minas pode fechar agora Macris Newcomb na entrada de rede Na diagonal é fim de papo Saque da Drosila Começam as emoções do segundo sete Macris com passe na mão Vem Rosa Maria Bate no bloqueio Vai embora Boa recepção da Drosila Errou a Roberta A combinação com a Jusceli O Minas abre 5 a 1 Vai parar o jogo o Bernardinho E a Monique continua ali bem nervosa Saque da Macris Saque da Macris Boa recepção da Gabi Roberta na China Maihara na diagonal Grande defesa da Macris Vem Pridaroit na entrada direita E bate no bloqueio Vai embora Sacou na Gabi Sacou na Gabi Falhou Carol Gatais Na bola de cheque Fabi Na mão da Roberta Saída de rede Monique larga Rosa Maria cobre Pridaroit lá no fundo Vem a Nilcom Trabalhou em cima do bloqueio Salva a Monique Drosila levanta Gabi a meia força Nilcom Na defesa Macris Chamou a Pridaroit Largadinha Roberta salvou Tá em jogo Voltou de graça Contra-ataque do Minas É bola pra Rosa Maria Que defesa da Roberta Quem é que vai? Foi a Fabi Monique Fica no bloqueio Carol Gatais Agora faz chover Carol Nilcom Tá de volta Carol Tormina Conta pro banco Saque mais um da Monique Recepção da Pridaroit Bola pra Nilcom Sem bloqueio Bola de aquecimento Agora Isso aqui é presente Pra quem volta Pra quadro E precisa readquirir Confiança Grande lance da Matriz Que faz uma partida Excepcional Até agora Roberta Bobiô A levantadora do Rio Mal posicionada Pra bloquear Gatais Pra cima da Drosila Roberta com a Drosila Na entrada de rede Na diagonal Exatamente pra cima Da Carol Desc Rio de Janeiro Vale o título Sul-americano Sacou na Fabi Roberta Com a Gabi Amortece no bloqueio Nilcom Cobriu Macris Com Rosa Maria Ficou no bloqueio Set point Rio Saco da Mairara Dificuldade da Pridaroit Leia Quem levanta Vem a Nilcom Bate no bloqueio Macris cobre Carol Gatais De manchete Chamou a Rosa Maria Leia na cobertura Sensacional Vem a Nilcom Tem defesa da Drosila Robertas levantou Gabi Fica no bloqueio Carol Gatais Carol Gatais Posicionada Rosa Maria Mais um set point Pro Rio Grande saque da Rosa Drosila Na mão da Roberta Vem a Monique Pra fechar o set Vitória do Sesc Rio de Janeiro Saque da Drosila Bem executado Macris Com uma das mãos Vem a Nilcom Uma vez a Mairara Nilcom Na mão da Macris E a bola Pra Rosa Maria Bota pra baixo Mas a Pridaroit Faz uma excelente Superliga Também O Sul-Americano Mairara na China Bola boa Detalhes na quadra Com Pedro Augusto Correia Bom saque da Monique Que recepção Da Leia E aí A Rosa Maria Bota pra baixo Ela chegou ao sexto ponto E sacou bem a Nilcom Olha a Roberta De novo Nessa bola de segunda Pelas costas Saque da Gabi Leia na recepção Macris Com a Carol Gatais E a bola Sacou pra cima da Gabi Falhou Tem bloqueio Espetacular Roberta 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 Que momento Da levantadora Do Rio Macris Se desloca Chamou Mara Tem buraco Na quadra carioca Legal demais A participação Das duas levantadoras Que sonham Com uma das vagas De levantadora No campeonato mundial Desse ano São duas levantadoras Que vem frequentando A seleção Roberta Mais efetiva Mas a Macris Já teve oportunidade E vem crescendo Saque da Pridaroit Bom saque Pra cima da Gabi É bola Pra Monique Aliviou O ataque E defesa Da Leia Rosa Maria Amortece no bloqueio Pegou Drusilla Roberta Chamou A Monique De novo Leia Defende Na diagonal Macris Na saída Pra Rosa Maria Pegou No bloqueio Outra vez Muita reclamação Do lado Carioca Vai levando Desespero A equipe Do Rio de Janeiro Vamos tentar entender Com a imagem Recuperada Se esse desespero Se justifica Não pegou Em ninguém Não Não pega Mais um erro Grosseiro Da arbitragem Prejudicando Sim o time Carioca A bola Não pega No bloqueio E vai mal Da Macris Vem a Nilcom Drusilla Salvou Vem a Gabi Pra tentar Empatar Jogou Pra fora Vitória Do Minas No terceiro 7 25 a 23 Agora sim Sacou a Monique Leia na recepção Carine Foi no limite No limite Pra fazer esse levantamento Pra Carol Gattas Mais um saque Da Nilcom Drusilla Na recepção Roberta Chamando a Monique Leia Espetacular Carine De manchete Vem Roker Segundo Consecutivo Da Roker Sacou bem Pra cima Da Drusilla Que fez uma Grande recepção Jusciele Do Anilcom Recepção Da Gabi Na mão da Roberta Trabalhando na China Jusciele Bloqueada Pela Prida Aroite Tá em jogo Voltou de graça Contra-ataque Do Minas Carol Gattas De novo O que faz A Drusilla Agora Fabi Foi buscar Gabi Passando de manchete Bola curtinha Pra cima Da Macris Já preparou Prida Aroite Pra cima Do bloqueio Fabi Cobre Roberta Na entrada Gabi Na paralela Sete Pro Rio Leia Falhou Bola de cheque Drusilla Bota pra baixo A mais rara No saque Recepção Da Nilcom Perfeita Na mão Da Macris Vem a Americana Pra atacar Na diagonal Monique Bem acelerado Macris De segunda De segunda Recepção Da Drusilla Na mão Da Roberta Saída De rede Monique Que a bola Entra no bloqueio Quarto ponto Do Rio Sacou A Gabi Mais uma vez Recepção De toque Da Nilcom Carol Gatais Carol Gatais Na China Nono ponto Do Minas Entrosamento Da Macris Que a Carol Gatais Que é o primeiro ano Da Macris Jogando Com a Carol Sacou a Macris Roberta Bola pra Drusilla Na entrada De rede Tem defesa Da Nilcom Lá no fundo Vem Pridaroit Na diagonal Bola que volta Pra quadra mineira Macris agora Pelo meio Com a Mara Pra se tornar Uma jogadora Do nível Que ela é Hoje em dia Central Mara Drusilla Drusilla E a bola Voltou Pridaroit Sensacional Drusilla De novo Pegou a Leia Vem a Pridaroit Bola pra fora Pra fora Saca a Drusilla Leia põe na mão Da Macris Mara Pelo meio Pra botar Pra baixo Carol Tormera Pode acabar Agora Mais rara Bota no chão Nono ponto Do Rio Saca flutuante Recepção Da Nilcom Macris Pra Nilcom Toque No bloqueio Toque na rede Da Monique Final de jogo Vitória Do Minas 3 7 a 2 25 23 22 25 25 23 15 25 E 15 A 9 No 7 Desempate O Minas Depois de 18 anos Conquista o título Do campeonato sul-americano Terceiro título Do Minas Nessa competição E fatura Classificação Imédita Pro Mundial De clubes Bate mais Uma vez O Rio E comemora Na Arena Minas Está aí a festa Das jogadoras mineiras A Nilcom Que atacou A última bola Agradecendo Ao Marco Freitas Ao Pedro Augusto Correia A toda a nossa equipe Deu Minas Campeão sul-americano De 2018 Valeu demais A sua companhia